Música No quarto tem um armário Neste armário uma gaveta Na gaveta uma camisa Na camisa tem um bolso Neste bolso uma foto Desta foto nada revela Meu amor, onde está você? Te liguei só pra te dizer Cantei a noite e foi boa demais Acordei e nem quis saber Se hoje vou trabalhar, nem sei Só queria ficar com você na paz Que preguiça de ler Meu amor, onde está você? Te liguei só pra te dizer Que ontem a noite, nem sei Que ontem a noite foi boa demais Acordei e nem quis saber Se hoje vou trabalhar, nem sei Só queria ficar com você na paz Que preguiça de ler Levanta, né? Tem que rir para não chorar Meu amor, que saudade Da tristeza, né? Da tristeza só te pensa Pra que tanta maldade Meu amor, meu amor, meu amor Eu vou te achar 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 Eu vou te achar